A Última Prova do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Em Brasil, a Última Prova do Campeonato Brasileiro de Circundade 곁OSTX Rúe Brasileiro para o 23, atendido na elite, encontrando na galha de casa, o João Vitor, o trem em relação do sprint, então o nosso Cédula Negra, o nosso Grégory Bugê, arreio, começa a ser Elfiquista, se não é o bom alto da pista, agora vale tudo hein, vai que a sua frente vai pra frente, ele vai determinando o ritmo, Elfiquista que vai ficando se bater nem por fora, Davi Romeu, vai mal, Flávio Cipriano tá por dentro, Morfete, ele marcando por dentro, o João Vitor ficando mais pra trás, agora ele tem que correr, seu tiro, vai Davi Romeu acelerando com tudo, tem que ter muito gás pra manter o meu final, explosão e força, agora a última volta, olha, acelerão, o Cássio Freitas, o Cédula tá só uma bola na ponta, Cássio Freitas com a ponta, vem Flávio Cipriano, vem também o Morfete por dentro, o ciclista da sorte que se importam, vem aí, na sua vitória ganha de ouro, o melhor jogador do Brasil na coordenagem, 5ª da USF, Rio de Janeiro, Cássio Freitas!